Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje, GVG insana, guildas do mesmo servidor, né? A gente contra a Red Dead, né? Então, vamos ver o que vai dar. Eles têm mais Rei Deus, né? A gente não tem nenhum. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aí nessa GVG. Provavelmente a gente perca, mas tem chances, assim, uma em 99. Vamos dizer assim. Mas vamos fazer o melhor que a gente pode, né? Então, deixa o likezão, fortalece aí, tá? Se inscreve e diz o que tu achou aí. Vai ser complicado? Vai ser complicado pra caramba. Mas, vou ficar aqui, ó, esperando a galera, né? Que ninguém veio ainda. Deixa eu ver se eles vão chegar aqui com tudo. Pera aí. Caraca, tô muito lagado, mano. Tô muito lagado, não tô entendendo nem nada o que tá acontecendo aqui. O negócio é que eles já vão tá chegando, já. Se a gente avançar, a gente vai rodar. Ó. Meio treto isso aí. Bela chegou aqui. Biu chegou de volta também. Deixa eu ficar olhando esse movimento aqui. Olha, eu achei que eles iam untar tudo aqui. Acabem gastando a super elemental à toa, de verdade. Vou ficar aqui farmando. Enquanto eles venham. Venha, 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 venha. Eu só vou puxar, pular quando eu tiver com o elemental full. Agora, ó. Nossa, eu fiquei só fino aqui. Eu tô bem lagado. Meu Deus do céu. Eu vou ficar só de proteção aqui. Enquanto a galera tenta pontuar. A gente tá com mais ponto, né. Eu vou ficar só aqui atrás. Só de voo, esperando os caras. Vou ficar com uma fogo eterna aqui, escondidinha. Não adianta eu ir muito, porque eu não bato de longe, né. Então, deixa eu ficar aqui mais escondidinho. Quando chegar o rei Deus lá, eu vou pra cima. Eu acho que ele chegou. Mas ele tá dentro da área deles lá. E não vale a pena eu... Eu ruxar não, ó. Tá lá. Agora eu vou de base. Nossa, foi todo mundo agora, hein. Eles vão levar nossa torre. A gente vai perder. É, perdemos. Perdemos. Não vai ter como, não. Mas a gente tá segurando. É um dos reis deus deles, né. Tá segurando bem e tal. Tá safe. E ele ainda morreu. O bobo morreu na torre. É, ou a gente dá uma doideira e consegue derrubar uma torre deles. Ou a gente não vai conseguir nada aqui. Eu vou meter o doido. Vocês vão ver aqui, ó. A doideira. Eu vou aqui pelo cantinho aqui. Não, a gente conseguiu derrubar a torre, mas a gente tinha visto. Vou meter o doido aqui, ó. A gente tá na frente, tá por bem pouquinho. Vai dar pra derrubar agora, ó. Bora, bora. Super elemental. Me ajuda. Boa. 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 Uma destruição. Leva na edge do cara em três segundos. Chama. E aqui o cara faz o que, ó. Bal. Bum. Bora, time. Bora, time. Vem comigo. Eu tô tancando. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Deu-lhe um, ó. Eu não vou sair daqui, não. Eu vou ficar batendo. Bora, time. Bora, 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 bora. Bora levar, bora levar, bora levar. Tá perto, tá perto, tá perto. Time, tá perto. Respeita. Aí sim. Chega o cara, fica ofegante. Deu bom, hein. Deu bom. Jogamos certinho. Conseguimos segurar na hora de segurar. Deu bom. Galera, já deixa o like. Já merece um like esse vídeo. Só essa vitóriazinha ali, hein. Só essa vitóriazinha ali já merece um like. Tamo na frente nos cristais? Pô, a gente tá na frente. Legal, hein. Legal. 10k. Vamos ver se a gente consegue segurar mais um pouquinho aí na próxima luta, né. Se a gente conseguir bem como a gente foi nessa, vai dar bom. Ó, não tá tão longe não, na verdade, hein. Dezoito a vinte e dois. É quatro casinhos de diferença. E... Vamos ver aí, né. Agora, vamos ver. Agora, bateu um medinho. Deixa eu clicar aqui logo. Hum... Perdi de começar andando já. E agora... Agora, é a PT mais difícil. PT mais difícil, mais difícil. Deixa eu usar um logo todo e ficar aqui, ó. Quando eles vinherem, aí eu vou com sangue no olho. Nossa. Quase que eu vou de vala. Pera, não esquece. Deixa like, tá? Deixa like que ajuda demais. Esse aqui tá parado? Nossa. Eu achei que eu ia morrer agora, cara. Deixa eu voltar aqui. Pegar esse potezinho aqui. E... A torre aqui tá só um pito, mano. Não vai dar muito bom, não. Matar o rei deus dois dele aqui. Vem cá, neném. Boa. Ela matou. Aí, morri. Já tinha usado a deusa do renascimento. Essa daqui é só segurar. O máximo que a gente conseguir. Pra eles não irem contra outra... Outra PT, né? O ruim é que demora pra caramba pra reviver aqui. Aqui tem o Dead End, que é... Divindade 2 ou 3? Tentando ler aqui. 2. E o rei deus 2. Que aqui é o problema. Esse aqui é um problema grande. Se a gente segurar essa PT e não deixá-la quebrar o cristal principal aqui, o Nexus... Dá bom, tá? Dá bom pra gente. Já é assim. A gente vai perder, mas não vai dar tanto cristal pra eles. É a PT mais forte deles, né? Morri. É, vai dar não. Eles vão derrubar essa torre agora. Cadê a galera? Quem é esse Divindade? Poison Weave. Aí, eles vão derrubar agora a torre. Ai! Essa tá tensa. Eu vi o Zecai. Tá tensa não. Tá imoral. Não dá não. Acho que não vai dar pra segurar nem a última torre não. Tava na esperança. Deu pra levar dois. Vou ficar aqui só farmando, cara. Só farmando. Tô só com fogo eterno. Sem fogo eterno eu sou o quê? Ficar farmar o elemental, usar o Aegis e o sangue no olho mesmo. Pra retardar eles. Tem dois minutos pra eles não levarem o cristal, cara. Hanabi morreu. Reviveu. Eu vou recuar. Não vai dar. Sem fogo eterno não vai dar, não. Tentar segurar eles porque senão vai morrer todo mundo, pô. Morrer todo mundo vai dar ruim. Nossa, eu preciso muito que a fogo eterno volte, cara. Na minha parte eu tentei, né? Deu pra impedir um pouco. Boa. Se a gente matar eles essa antes de derrubar, já era, já era. Já era, mano. Ah, véi. Se conseguisse matar essa vez eles, acabava. Não tinha como. Deixa eu ver se eles passaram a gente nos cristais. Eles vão coletar bem mais, né? Esse time no caso do que a gente. Mas tá 30 a 19. A gente segurou eles bem. O time mais forte deles, a gente segurou eles bem. Porque pra gente ganhar essa GVG, no X1 vai ser embaçado. A gente precisaria ganhar no cristal. Ó, eles fizeram 5K só nessa brincadeira. A gente fez pouquinho. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Tá 33 a 25. 8K na frente. A gente precisa terminar com 15, eu acho. Acho que não vai dar, não. Mas a esperança é a última que morre, né? E eles de novo, cara. Mandar a mensagem aqui que a galera avançou no finalzinho. Senão a gente teria conseguido segurar, talvez, se eles tivessem recuado ao invés de avançar. E não ficar junto, né? Porque se ficar junto, vai dar ruim. Esse aqui, pelo menos, eu comecei matando alguém, né? Nossa, mano, deixa eu ir. Deu só o palito, mano. Só o palito, cara. Só faltou um pulo pra matar esse cara, mano. Dessa vez, eles tiraram bem menos vida da torre, hein? Mano, só o palito. Ele foi lá voltar pra pegar as coisas. Ah, estão avançando, mano. Estão vacilando. Quando tem que ganhar nos cristais, pô? Se a galera ficar dando esses deslizes, quebra muito, tá ligado? Já era. A galera tá indo lá pro gramadinho, lá pro meio, pô. Não pode fazer isso nem a pau. É só ficar aqui dentro da área mesmo. Acabou já. Ih, não deu bom, não. Não deu pra pegar cristal, não. Vamos ter que ir no X1 torcer pra algum milagre acontecer, né? 40 a 50k. É. Não dá, não. Vou escolher aqui, vamos lá. Coelho, Enki, Nizade, Gogô e Onidola. E eu vou botar... Pote amarelo. Pra tentar fazer alguma coisa, né? Pra tentar alguma coisinha. Vou botar um pouquinho menos aqui. Que de início eu já levo dano, né? Minha opção aqui, eu começo levando dano. Porque é aqui, ó. O vencedor recebe 10k. E a cada eliminação dá 3. No caso, a gente precisa ganhar por 13,1. Ou por 13.001. Que aí a gente... Se chegar no último player deles, a gente conseguiria ganhar. Mas... Mas... A gente vai ter que trabalhar os dedos. Ihhh, Gogô e as FK, não. Tô gravando. Vou botar aqui pra... Muito famosa, hein, Mari? Vamos lá. 13 segundos pra começar o espancamento. A gente tem que começar muito bem, cara. A gente tem que... Tipo, quem for o primeiro e o segundo vai ter que levar, tipo, 3. Pra gente ter chance. Né? Ó... O Tiki... Lemins... Eu não sei quem são os dois primeiros dele. Tá? Pois um Eevee contra a Xerio TK. Vamos ver. A Xerio, ela não é revelação, tá, gente? Só pra vocês ficarem cientes. Eu acho que ela é Divindade 1. Ela foi bem da outra vez. Vamos ver se ela vai bem. Eles usam a Xerio muito cedo. A Xerio tava indo bem... Ah, ela tava com o Dragon Fada. Coisa linda. Nossa, ela usou a Fogo Eterno. Vai, 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 Xerio, vai, Xerio. Usou a Fumpulheta lindamente. E ela também tinha o Dragon Fada. Nossa, nossa. Não, não. Não. Ah, ela tem Deusa do Renascimento. Você pra outra não ter. Ah, aí. Coisa linda. Ganha uma primeira. Tá bom. Tá bom. Quem é o próximo Coelho? O Coelho vai levar os dois. Vai levar dois. Confio em você, Coelho. Você tá vendo o vídeo agora e eu confio em você. Não faça feio. O cara começou gastando tudo. Toma. Nossa, o dano que entrou. Lembrando que essa conta do Coelho tá à venda, tá, gente? E essa conta é bizarramente gostosinha, tá? Ela é muito boa. Nossa, o Coelho brilhou, mano. Brilhou, brilhou. A contra-malandra agora vai vir no transparente. Oxi. Cadê o maluco? Tá aqui. Ó o dano, cara. Metade da vida do cara já foi. Usou a fogo eterno. Eu acho que o Coelho não vai ter fogo eterno agora. É, não tinha muito o que fazer, não. E aqui eu vou ter que brilhar também, senão vai estragar o Coelho. Jogou muito, tá? Oxi. Deu um largadão absurdo. Malandrinho vai chegar estunando. Já tá com as asas de Michel roxa. Bora. E aqui o trabalho. Esses golpes, cara. Ele vê a mesma coisa aqui. Às vezes a ampulheta entra e parece que ele tá largado. Às vezes a ampulheta, a Shinobi entra e eu penso que é a minha ampulheta. O Rony Dola é o próximo. Nossa, mano. Meio que não jogou tão bem, não. Vai, Rony. Mas a serafinha aqui é forte, tá? Não precisava ter usado a fogo eterno agora não, mas... Tá ótimo. Agora já começa a ficar bem mais difícil, tá? O Tiki, ele é... Ele é... Divindade 4, tá? Ele não é Divindade nem 3, então... O Rony também não... Ele é Divindade 2, né? Mas... É difícil, é difícil. Não é tão fácil, não. Ainda mais que o Tiki... Caraca, entrou muito dano do Rony Dola. Vai levar, vai levar, vai levar. Vai levar. Já usou a Deus do Renascimento. Vai, vai Rony Dola. Eu sou teu fã, cara. Vai! Nossa, vai levar. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Vai, 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 vai. Matou. Eiteu contra um Rei Deus. Matou muito largado, mas vamos lá, né? Deu pra levar um Rei Deusinho, pai. É pro Jeff ficar fazendo isso, cara. Ficar correndo, mano. Melhor coisa que ele faz é ficar correndo. Porque o NMD usou a Aegis muito cedo, cara. Ó. Ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Ah, mentira, mano. Mentira, mano. Ixi, agora é complicado. Porque o Rolio Cruzada é a continha mais decente deles. Ele tá FK. Tá não, tá não, tá não. Lagou foi muito pra mim. Ó lá, gadaço, mano. Tô lá, gadaço mesmo. Tá, mano. O NMD tá jogando bem, tá? Ele só ultivou a Aegis muito cedo, mas... Olha, ó, pra quem nunca viu o Elemental de Água. A gente perdeu por muito pouco, gente. Por muito, muito pouco. 3Kzinhos só, né? Se a gente tivesse feito mais 3K, talvez se a gente tivesse segurado uma melhorzinha do que aquelas lá que a gente tava fazendo, tinha dado bom. Mas foi emocionante. Muito, muito bom. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com geral, geral, geral. Valeu, valeu e até o próximo vídeo.